Para que eu possa, Sara, deixa-me tocar em seu anto, Senhor, para que eu possa, Sara. Para que temer, se há um Deus que é Jesus, eu conheço a sua força, e também a sua luz, deixa-me tocar em seu anto, Senhor, para que eu possa, Sara, para que eu possa, Sara, deixa-me tocar em seu anto, Senhor, para que eu possa, Sara. Se, se você ainda, não tem esta luz, Sobre-te como um anto, que foi disputado lá na cruz, Deixa-me tocar em seu anto, Senhor, para que eu possa, Sara. Deixa-me tocar em seu anto, Senhor, para que eu possa, Sara. Deixa-me tocar em seu anto.